Quando seu amigo tímido vai dormir na tua casa. Putz, ele não deixou nenhuma coberta pra mim. Pô cara, maior friozão antes de noite, né? Oxi! Por que não pediu cobertor? Cara, tive que pegar dois cobertores. Acho que foi abaixo de zero essa noite. Tava ali no armário cara, só pedir. Não cara, até de boa, peguei a almofada aqui. Nem tá tão frio.